Pessoal iniciando aqui um vídeo na feira de cavalos de Belo Jardim, Pernambuco. Acho que é dia 24 de janeiro de 2022. Animal até umas horas. Animal de carroça, burro, jumento, cavalo de carroça, cavalo de vaquejada. Pessoal, estou aqui com o Joel. Joel, o que tem de bom hoje aí? Sim, carroça. Está pedindo quanto nela? 800 nela. 800. Tem o telefone para contato? Tem não. Só na feira mesmo, né? Tem mais ali. Vamos lá. Obrigado, viu? Tem essa porra aqui também. Está de quanto ela? 1.500. 1.500 reais. Tem novo mês. Novo mês de idade. Telefone para contato? Tem não. Tem não, né? Só na feira mesmo. Tem uma olhada. Obrigado. Tem esse caralhinha aqui. Esse aí também? O homem trouxe coisa para a feira. De carroça também? De carroça. Pede quanto nele? 1.200. 1.200. Tem uma talinha, uma ideia aqui. Mostra o outro também. Esse é 800. 800 reais, pessoal. De carroça também? De carroça também. Chegou com dinheiro, sai montado. Deixa eu filmar do outro lado ali. Olha, pessoal, o que ele está dizendo. Chegou com dinheiro, sai montado. Liso tem que sair de perto. Valeu, obrigado. Olha, pessoal, estou com... Como é o seu nome? Toninho. Está pedindo quanto aí nos animais? 1.500 essa égua aqui. 1.500 reais. Ela é o quê? De cela? De carroça? Para amassar. Para amassar ainda, né? E os outros ali? E os outros ali? Estão mais baixei, doidinho. Isso aqui, hein? É, isso daí é 3.000. Isso aqui é 3.000. 2.000 esse de carro e 3.000. O burro é 3.000. Deixa eu filmar lá. Valeu, obrigado, viu? Olha, pessoal, estou com o seu dido aqui. Está com esse cavalo aqui para vender. Quanto é o cavalo, seu dido? 1.000 reais. Tem telefone para contato? Só aqui na feira mesmo, né? Não aqui na feira. Bora lá, obrigado, viu? Está pedindo quanto isso aqui? Isso aqui é 2.000. 2.000 reais. Essa aí não é para remunerar, só para amar no carro. É, né? Mostra o outro dele ali também. Está de quanto esse vermelho? Vermelhinho é 800. 800 reais. 800 é o da presta ainda, né? É de cela, de carroça? É de cela. De cela. E bacheirinha. É, né? É. Telefone não tem, é só aqui na feira, né? Só aqui na feira. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Tudo de bom. Olha, pessoal. Cavalo até umas horas. Cavalo de cela. Cavalo de carroça. Cavalo para amassar ainda. Burro. Ali mais na frente é a feira de gado. E ali por trás é a feira de ovinos e caprinos. Quem vir pode testar na hora. O test drive é feito na hora aqui. Se não bater negócio aqui, bate depois, outra hora. Isso aqui é o maior vendedor de cavalo aqui da feira. Ele não viu, não. A gente estava resenhando aqui nos bastidores. Pois é, pessoal. Encerrando por aqui, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.